Eu sou a Rafaela, eu tenho 28 anos, há 4 meses recém-casada. Eu conheci a AMBC já há algum tempo, alguns anos na verdade, mas comecei a trabalhar lá fazem apenas 6 meses. A AMBC eu já conheci pela minha vocação anterior, que eu fui religiosa, e desde lá a gente já teve um contato, pelo menos de ouvir falar, pelo excelente material. E desde ali eu já fiquei encantada, só esperando mesmo a possibilidade de poder assinar. E assinante mesmo, eu comecei a ser em junho do ano passado. Acho que uns 2 ou 3 meses depois de começar a assinatura com a AMBC, eu estava então com o meu noivo no estacionamento de um shopping, e aí a gente recebeu um e-mail ali mesmo. Foi nosso primeiro contato, assim, sobre que teria uma primeira notícia, que teria uma bíblia da AMBC. E a gente já era muito encantado com os boxes, com os materiais, que faziam muito bem já para nós. E quando a gente abriu aquele e-mail, até foi o meu noivo, abriu o e-mail ali mesmo, no estacionamento, a gente tinha acabado de descer da moto, ele disse, olhou para mim e falou, a AMBC vai fazer o maior projeto dela. E aí eu, com espanto, olhei para ele e falei, perguntei, né, o que seria, porque a gente já recebia os boxes, e para mim, o próprio box já era o maior projeto. E ele falou que a AMBC, então, tinha um projeto de fazer a bíblia. Ali no e-mail não falava, não explicava muito, mas no mesmo momento a gente concordou em comprar, porque a gente tinha certeza que seria realmente o maior projeto. E aí naquele momento a gente comprou, confiando mesmo, porque a gente não viu o material, não tinha visto nada da bíblia, somente uma notícia no e-mail, dizendo qual seria o lançamento e que seria o maior trabalho da AMBC. Então a gente confiou ali mesmo, compramos e a vida seguiu. E aí, então, seis meses depois, eu tive uma grande alegria de começar a trabalhar na AMBC. Foi quando também eu me casei, então a vida mudou bastante. E era muito engraçado como nós, já casados, meu esposo então me perguntava todos os dias, como eu estava trabalhando ali, quando que viria a bíblia, né? Foi uma esperança, todos a gente esperando que chegasse notícias, alguma coisa sobre a bíblia. E tudo que a gente ia ficando ali sabendo, que ia chegando no e-mail, a gente ia se alegrando cada dia mais e eu ria muito dele, porque ele todo dia me perguntava, e aí, já tem a data de entrega? Já tem a data de entrega? A gente não tinha. Mas quando chegou ali a notícia já perto da data de entrega, foi muito rápido. A gente viu a entrega assim, a gente estava esperando, ah, vai vir para a semana que vem. E chegou, de repente, quando chegou lá em casa, o carrinho ali para entregar, e a gente viu aquela caixa enorme descendo, a gente só se olhou, meu Deus, é a bíblia. A gente saiu correndo os dois para o portão para pegar. Na hora que a gente pegou a bíblia, entrou com ela, a gente com o maior cuidado para poder ali abrir. Na hora que a gente abriu e tirou ela da caixa, os dois sem palavras, assim mesmo, com muita emoção, a vontade, realmente era de chorar. Eu tive ali naquele momento uma grande experiência, assim, é como se estivesse vindo, a minha memória, o meu coração, muitas das coisas que eu tinha vivido. Enquanto a gente ia abrindo a primeira caixa, a segunda, era como se a sensação, como se eu estivesse entrando mesmo numa catedral gótica, uma, muito belíssima. A sensação era, relembrando, a vez que eu entrei na catedral de Viena, na catedral de Varsóvia, algo esplêndido, assim, que não tem nem palavras para descrever. Quando a gente começou ali, então, pela capa, a gente foi vendo mesmo o recorrido ali da vida de Jesus. E eu me lembrei muito da Basílica, da Sagrada Família, quando o arquiteto, o Antônio Gaudi, queria o projeto dele, era que as pessoas que passassem na frente da Basílica fossem catequizadas, porque ele dizia que as que estavam dentro não precisavam mais. E aí, do lado de fora, ele colocou as imagens. A capa, para mim, da Bíblia é isso. Mas, pela capa mesmo, você já se sente dentro da vida de Jesus. Tanto pela beleza dos íconos que ali estão, quanto pelo formato mesmo da história que ele está. No meio, quando tem ali, no meio da capa, o símbolo dos cristãos, realmente a sensação é de que tu agora faz parte daquela história de Jesus que está ali narrada. Então, já na capa, já foi uma experiência emocionante para nós. Quando a gente começou a abrir e folhear, a experiência foi ainda maior. Foi realmente o coração já cheio de toda aquela emoção ali, de ver os comentários, tudo que estava ali. Porque quando eu fui em Jerusalém, onde tem ali os manuscritos mais antigos da Bíblia, e todo aquele zelo por guardar pela tradição, da tradução mesmo, a gente vê todo o trabalho que a MBC teve sobre isso. É muito emocionante, porque é ver toda essa tradição de dois mil anos sendo conservada e passada até hoje com tanta dedicação, com tanto zelo, um trabalho tão minucioso feito sobre isso. E naquele e-mail que a gente tinha recebido um ano antes quase, a gente viu que era verdade, realmente seria o maior projeto da MBC. E desde então, as léxias de vindo lá em casa são outras, completamente diferentes, tanto pelos comentários, quanto pela tradução. A gente está vivendo essa experiência enorme, porque lê o Evangelho assim, tu te sente muito mais, mais parte e como Jesus mesmo, ali na tua casa, te acompanhando no teu dia a dia, através dos caminhos que Ele passou. É como se te levasse mesmo e tu conseguisse entender muito melhor o que o Evangelho daquele dia quer trazer para ti, pelo meio ali dos escritos, dos santos padres. Então, a experiência não poderia ser melhor com a Bíblia da minha Biblioteca Católica. Quando a gente viu o tamanho da Bíblia e o peso, onde é que a gente vai colocar? E até a gente deixou ela, por enquanto, em um lugar que a gente falou assim, não, a gente vai ter que comprar um lugar digno para colocar a Bíblia, ela não pode ficar escondida. Então, a gente comprou um móvel para colocar na sala, para ela ficar realmente no lugar exposta, para que quando alguém chegasse, a gente conseguisse apresentar a Bíblia de forma excelente, assim. Ela tem um lugar muito especial na sala. De dentro da Bíblia, o que mais me chamou a atenção foi quando a gente fez lá, foi até o final da Bíblia, e viu a árvore genealógica de Jesus. Nossa, aquilo é incrível. Quando começa ali em Deus, e vai percorrendo toda a história para terminar em Jesus, é realmente impressionante, porque não é somente o nome dos personagens que aparecem, mas está ali também com a passagem. Então, aquilo é incrível, ver como o projeto de Deus está traçado ali mesmo, naquelas pessoas. Legenda por Sônia Ruberti